Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trabalho com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos fazer massa de coxinha Massa de coxinha com batata Batata, olha, o pessoal te oferece batata doce, né mãe? É E um frango e um frango Prango e desfiado Então deixa eu explicar pro pessoal Eu usei três batatas doce média, tá? Eu cozinhei ela, normal E três filé de frango que vem na bandejinha, sabe? Eu cozinhei e desfiei e ficou assim É Né filha? É Aí a gente vai pegar uma parte dessa Depois de amassar a batata, só põe um pouquinho do frango na massa E refogar isso aqui e fazer um tempero bem gostoso Então, deixa eu... Pode falar Olha, aí eu tenho que pegar a batata doce Pode falar, amassar Pegou o frango ou o frango e amassar com a mão e fazer a coxinha Isso Então vamos lá fazer o preparo primeiro da massa da nossa coxinha Então vamos lá filha Vamos amassando as batatas Eu vou colocar aqui, você vai amassando e a gente vai colocando aqui Tá Tá, vamos lá É, deixa eu ver a batata doce É pouco? É pouco? Ainda vai que a boca tem pra fazer a massa da coxinha É Bom, olha só A gente amassou todas as batatas E ela está comendo E agora eu vou pôr um pouquinho de sal E uma parte desse frango Aqui nessa massa você não vai mexer Mão na massa Então vamos lá Eu vou pôr um pouquinho de sal Aqui Não, filha O sal é o que? O açúcar é? E o sal é? O sal é? Doce Doce Quando você come alguma coisa Que não é doce é o que? Salgado 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 Mãe, diga assim com a batata paia Porque a batata paia é A batata paia é salgada Olha só Eu vou pegar um tanto assim E vou pôr aqui na massa Da batata doce E vamos mexer Vamos misturando aqui, filha Ó Uma colher Mãozinho de massa, sabe? Calma, calma Você não tem a mesma vez Mas veja, eu vou botar uma colher Eu vou com vocês Colher Com vocês Eu metia já na minha casa Na minha colher Então eu nunca Mexi a minha casa Eu não sei o que tem Mas eu não sei o que você sabe Mas eu não tô comendo Eu não tô comendo A minha colher Olha só Que colher Que colher Eu nunca comendo Gente De batata doce Não Né? Então pessoal Enquanto a mamela Tá mexendo aqui Eu vou mostrar pra vocês Como eu refoguei Esse prêmio de suado aqui Que é para o nosso recheio Vamos lá? Ela tá me ensinando Como que faz o cochino Gente Pra fazer o biquinho? É Então eu vou informar Que eu tô errada E vai assim Daí tem um tempo Uma roda Faz uma cola Pelo lindinha É Olha Colta um pedacinho No meio Hum E faz Cola Pelo lindinho É Bem simpática É Bem simpática? É E nós vamos fazer assim Olha gente Nós já fizemos O recheio Olha E aí nós vamos aqui Fazer assim Olha Fazer assim Gente é a primeira vez Que fazemos coxinha Aqui né filha Eu nunca fiz coxinha Na minha vida Vamos ver se eu Vou conseguir modelar Aqui na tonela Daí O recheio Não Deixa ele ganhar E volta Assim Gente não é fácil não Olha Olha o que foi Sai do meu filho do céu E depois É E mais Depois Né É Faz tudo Toma uma Pouca Né 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 É E tira Depois Daí Ficou Torre Ai Ficou Na coxinha É Aí Olha 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 Nós mostramos Aqui Olha Você tem Trato Bom vamos lá Vamos ver se a próxima Pega prática Mãe 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 Aí é É só empanar Na farinha E levar Pra assar Né filha Pode congelar Também Viu Olha Mas eu vou mostrar Como Então pessoal Nós Envolvamos Nossas coxinhas Passando na farinha Não é fácil A gente levou Deu um trabalhinho Mas eu consegui Deu Rendeu 20 coxinhas 20 coxinhas 20 coxinhas E o dia Põe a coxinha E você vai ficar Vindo Mamãe Querida Vamos Cimentar Agora Nós já Assamos E aí Põe o vídeo Deu Então Vamos Cimentar Tá quente filha Pode pegar Vamos lá Já foi Delicioso Um, dois, três Gente Que delícia Muito bom Faça uma olhada Vocês vão amar Que delícia, super facinho Eu nunca fiz coxinha na minha vida É a primeira vez que eu fiz mais coxinha pra você E ficou muito bom Assado, mais frito Mais saudável Nossa, eu amei Então o que tem que falar pro pessoal Pra... Falar o que pra vocês, pessoal? Falar o que? A gente tenta fazer de tudo A gente vai lá E... Falar o que for A gente vai lá Falar o que quer E... Falar o que é É... Falar o que quer É... Falar o que quer E... 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 Legenda por Sônia Ruberti